O Bertrand Russell, para a matemática, ele realmente fez um... Mas ele era ateu. E ele escreveu um livro, Why I'm Not a Christian? Porque eu não sou um cristão. E ele dizia... Mas ele era ferino contra a fé, contra a religião, e com argumentos, porque o cara era... Aí ele pegou e escreveu... O único homem que a gente deveria valorizar seria Pitágoras. O mundo deveria reverenciar Pitágoras, e não Jesus. Porque Jesus é um mito. Pitágoras deixou um legado. Agora, ao mesmo tempo que era um gênio culto, ganhou o prêmio Nobel na área de matemática, com todo respeito, o que asneira Bertrand Russell disse? Sabe por quê? Se você for checar a um especialista em história grega, nós não temos nem certeza se Pitágoras existiu. E o famoso teorema que leva o nome dele já era usado pelos gregos, pelos egípcios, séculos antes dele. Até o título Teorema de Pitágoras é um mito. Porque não existe nenhuma... E se tiver um matemático não existindo, ele pode falar se eu estou falando bobagem ou não. Não existe nenhuma confirmação arqueológica, histórica, que Pitágoras sistematizou o famoso Teorema de Pitágoras. E os egípcios já usavam na sua engenharia e tudo mais. Já usavam muito antes, na sua engenharia e tudo mais. E até hoje eu não vejo nenhum matemático ateu pedindo desculpas por falar do Teorema de Pitágoras. E até se Pitágoras existiu, se ele existiu, eu acredito que ele existiu, o máximo que a gente sabe é que talvez ele foi um cara mais místico do que um matemático. Agora, Jesus, eu tenho comprovação da existência de Jesus em Flávio José, Tácito, Suetônio, só para citar alguns. O que são essas coisas que você citou? Tácito e Suetônio, por exemplo, são autores romanos que confirmam a existência de Jesus em Nazaré. Da época, do primeiro século. Que você encontrou esses textos. A humanidade encontrou esses textos. A humanidade encontrou esses textos. O Flávio José. De que data? O Tácito e Suetônio estão no final do primeiro século. Final do primeiro século. Flávio José está na segunda metade do primeiro século. Você tem outro também agora que eu vou lembrar. O Talmud, Babilônico, o Talmud também menciona Jesus. Então, nós temos mais evidências históricas sobre Jesus do que sobre Pitágoras. Pitágoras. Aí vem um camarada lá genial, o Bertrand Russell, e fala, Jesus era um mito Pitágoras que era histórico. Desculpa, aí do ponto de vista histórico, ele que está sendo crédulo. Aí eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. Você entendeu? Nesse sentido, eu não tenho. Aí o pessoal, o que acontece? O problema é que o pessoal, às vezes, coloca a Bíblia como se fosse uma coisa ridicularizada. É coisa besteira, é só crente. Eles pensam sempre no crente como aquele gado. Não é, gente. E vou mais além. E vou mais além. Vou comparar Jesus com Alexandre o Grande. Eu, particularmente, acredito que o Evangelho de Marcos foi composto por volta do ano 50. Eu tenho evidências da papilologia. Não vou destrinchá-las aqui por questão de tempo. Mas, mesmo aqueles que colocam os Evangelhos todos depois do ano 70, eu coloco como sendo anterior ao ano 50. 50, 60. Mas, mesmo aqueles que colocam os Evangelhos depois do ano 70, os Evangelhos estão distantes de Jesus 30 anos. Só que a biografia de Alexandre, mais antiga, está distante dele 300 anos. E dessa biografia de Alexandre, que está distante dele 300 anos, a cópia mais antiga que eu tenho está mais 300 anos na frente. Então, eu tenho que supor que essa cópia de 300 anos depois esteja fiel... a última coisa que vocês ouviram e torcer para isso ser fiel à vida dele. Exatamente. Agora, os Evangelhos estão distantes de Jesus apenas algumas décadas. E você pega o fragmento do Evangelho de João, o papiro... O P52, se eu não me engano, que é da... Nossa, fugiu agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. É um texto de João, do Evangelho de João, que data aproximadamente do ano 130. Ele está distante do original de João, apenas uns 30 anos. Olha a diferença. Nossa, a gente fugiu agora. O nome do papiro é o P... A gente tem o nome. Acho que é o P52, se não me engano. A gente data. Coloca o Jones Highlands. O nome vulgar dele é Jones Highlands, porque ele está na biblioteca de Jones Highlands, mas ele tem o número técnico dele. Aí você pega... Vou dar um último exemplo para vocês aqui. Eu estou contando tudo isso, porque a galera que está assistindo não imagina que o lado da crença tem todo esse academicismo que estou apresentando. Eu não imaginava. É. Vou pegar. Dos livros antigos da humanidade, o único livro mais bem documentado em termos de cópia é a Elíada de Homero. A Elíada de Homero. Eles têm muitas cópias. Têm umas mil... Estou falando cópias antes da invenção da escrita, da imprensa, de Gutenberg. Nós temos umas 1.400 cópias da Elíada de Homero. Fora a Elíada de Homero, quando eu pego, por exemplo, as Guerras Gaulesas de Júlio César, eu tenho seis cópias. Quando você pega a Ética Nicômaco de Aristóteles, você tem talvez umas 12 cópias. Quando você pega a Tetralogia, você tem umas 5, 6 cópias. Uma disparidade absurda. Aí, quando eu pego só o Novo Testamento grego, eu tenho mais de 5.800 cópias. Só o Novo Testamento em grego. Não estou contando as cópias em hebraico. Quando você fala Novo Testamento, é todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Eu tenho mais de 5.800. É possível que não tenha se deturbado alguma coisa aí. Não, pelo contrário. É? Quanto maior o número de cópias, é o inverso. Quanto maior o número de cópias, maior é a chance de eu saber como era o original. Nossa, que curioso. É o oposto. Tecnicamente falando, é o contrário. É porque você consegue comparar o que tem de diferente entre esse monte de cópias. Exatamente. Por quê? Porque se eu só tenho duas cópias disso aqui e uma está falando Bernardo, a outra está falando Mercado... Não, aí ferrou. Eu tenho 50% de chance de estar certo uma ou outra. Agora, se eu tenho 10 cópias e 9 estão falando Mercado e só uma está falando Bernardo, eu consigo saber qual que era o original. Sim. Você entendeu? E isso eu estou contando só o texto grego. Se eu pegar as traduções dos pais da igreja, as primeiras traduções da Bíblia ali, eu vou para mais de 42 mil cópias da Bíblia. Agora que vem o irônico da história. Nenhum livro, nem a Eneida de Virgílio, nem os diários de Marco Aurélio, nada, 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 nenhum livro foi tão perseguido, proibido e destruído quanto a Bíblia Sagrada. E naquela época, fazer uma cópia de um livro era como construir um Rolls Royce manualmente, porque era muito caro o papiro. E os cristãos eram pobres na sua maioria. Eram pobres. E muitas Bíblias foram queimadas, destruídas. Na época de Diocleciano, por exemplo, ele mandou queimar todas as Bíblias. E mesmo quando o catolicismo teve a sua hegemonia na Europa, havia um cânon, por exemplo, eu vou lembrar qual o nome do Papa aqui, que ele proibiu os cristãos de terem Bíblias. E Bíblias eram queimadas a rodo. Nenhum livro foi tão queimado. Agora, olha o contraste da história. A Bíblia foi o livro mais queimado, mais destruído, mais proscrito, mais proibido. E é o livro que deixou a maior quantidade de cópias manuscritas. Os livros que não eram proibidos não foram tão bem preservados. Mas isso se dá à importância da Bíblia. O poder da palavra está ali. Exatamente. Até o livro de Eli retrata muito bem isso. que, cara, com a Bíblia, você pode mudar o mundo. Com a Bíblia, você pode fazer um bem absurdo, mas também pode fazer um mal absurdo com a Bíblia. Assim como é feito um mal com a Bíblia. A gente sabe disso. Tem pessoas que usam a Bíblia pra ganhar o pobre próprio, e entre outras coisas. Então, desde a criação da Bíblia, eu acredito que a Bíblia foi perseguida por causa disso. Era um livro perigoso. Era um livro muito perigoso. E é isso que eu pergunto aos meus colegas que não aceitam, que não acreditam na fé.